A gente fala muito tecnologia aqui e uma das grandes revoluções que eu estou enxergando é o mercado de tecnologia com, precocemente, você identificar doenças. Então, você, eventualmente, está com uma horta... Diagnóstico antecipado, né? Isso, o diagnóstico antecipado, exatamente. Vocês, hoje, vocês têm essa capacidade, vocês estão olhando isso, vocês estão com um belo investimento agora, vocês estão olhando que isso pode revolucionar o mercado farmacêutico no curto prazo? Health tech, né? É, health tech. A gente não está olhando para isso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser o nosso futuro, né? Eu acho que já tem bastante tecnologia fora de... Você faz a sua própria amostra de sangue... Bom, hoje em dia, algumas coisas que não existiam no passado, né? Para quem tem diabetes, já tem essas tiras... Lógico. Que acompanha e manda para o médico. Então, tem bastante coisa avançada nisso, ainda não é a pegada da CIMED nisso ainda, porque a gente está muito forte no varejo, com produto, medicamento mesmo, que não é o preventivo, né? A gente entra no medicamento preventivo quando a gente fala das nossas vitaminas. Que aí tem um caminhão de oportunidade, porque o Brasil ainda... Só 6% do mercado brasileiro consome vitamina. Então, o brasileiro acha que vitamina engorda, que não é para prevenção. Então, toma uma vitamina C quando está gripado, que não é o caso, né? Então, a gente vai entrar agora muito forte com o Luciano e a Angélica, que são os nossos garotos propagandos aí da nossa linha de Lavitam, para conseguir, de fato, levar a educação para o brasileiro. De o quanto que é importante, com menos de um real, você conseguir cuidar da sua imunidade. Muito bom, cara. É, são vários setores num só, né? Porque, putz, o remédio genérico, né? Que vocês conseguiram dominar, né? Porque a competição, como a gente falou, é muito grande. Sim. E tem... Mas é um medicamento corretivo, né? Ele está corrigindo um problema que você já tem. Já existe, né? Que é muito bom que existe, porque senão você não morreria, né? Isso. A outra história, que é o que você falou, de dar sem a receita, né? Que são as vitaminas, que vocês vão, voam muito bem. Super bem. E a parte de cosmético, também que é uma sacada, né? Que o João está bonito também, com a sua harmonização facial. Ele gosta de cremes, né? E isso é uma parte também que foi uma sacada. Sim, está começando uma linha agora. Não é uma linha também de cosmético? Vamos começar agora, trazer essa parte de acessibilidade para a beleza. Né? Porque é um faturamento também, vira outro faturamento da empresa. É outro bicho. É outro bicho, dentro da mesma empresa. Que vai crescer muito, e que vai ser muito bacana também. A gente está trazendo uma linha pronta da Coreia. Olha isso. A linha chama Milimetric. A gente está com uma parceria forte com o Igor Alves, sabe? Que é do Transformando as Faces, que é quem transformou o João Dinho. Boa. E eu também. E eu também.